Comecei. Pode. Legal. Sou falha. Móis fracasso. O bano vou ficar no que dá uma saia. Menos três mil pra mim. E eu menos minha filha. Eu tô com a mão. Siga o mil. E eu tô com o seu ícone. Esse faca. Que é o efeito do meu pai. Qual é o efeito da sua mãe? Qual é o efeito? Cate. Virar. Pode. Efeito do meu mundo. Quando eu tenho a mão de mão de mão. Como eu monstro de modo de ataco, eu ataco sem modo de defesa. Coelho que ataco. Coelho que ataco. Direto. Quanto que é? Dois mil e um cento. Eu tô com quatro mil e três cento. Pode. Eu puxo. Eu coloco esse monstro. E aqui os redrinhos. Eu trago. Transcent Flames. Fico. Eu nego. Cinco filmões. Com um monstro não-tâner e um não-tâner. Ataque. 93. Ataque dos dois. Querido? Ataque dos dois. O que é que Deus lhe conhece? Aqui fica o monstro Turner e um não-Tanner, dois não-Tanner, para poder invocar Dragão Vermelho e Espírito Negro. Conheço meu monstro, ataque o seu monstro. Conheço meu monstro, invoco Junk 5, ativando efeito dele, trago o monstro level 2 ou menor, com Junk 5 ela traz diretamente, em trezeiro, estou com 600, pode, eu posso, cachorro de fogo, modos de ataque, e ataque Junk 5. Então eu perdi 600, estou com 3.600, pode. Quanto você tem condivido? 600. Quanto que eu tenho de ataque? 1.900. Comeu de 2.200 ataques. Estreve, estreve. Pode. 1.900. E por aqui. Sacrifico um Red Dragon Atlantid. E dois monstros, Turner, para trazer Red Nova Dragon. Foi ele a ataque ao monstro Reginaldo Rodrigo Obterá Não